Autos, a casa da Honda. Ligue 21220767. Alô, alô, Pernambuco! Alô, TV Tribuna! É, agora é comigo! Viva o Náutico! O Timba empatou em 1x1 com o Cordino e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Agora, o Timba joga sábado em Pesqueira pelo Pernambucano. Viva também para o Salgueiro! O Carcará, sanguinolento, venceu o novo operário de Mato Grosso do Sul por 3x2 e passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Vergonha tricolou! O Santa Cruz perdeu por 2x0 para o Fluminense de Feira de Santana. A Pisa só não foi maior porque o Thiago Gordinho, o goleiro, pegou muita bola. Giovanni Augusto e Felipe Bastos podem fechar com o esporte a qualquer momento. O zagueiro Boca Negra está feliz da vida por voltar à titularidade do esporte. O Jogo Aberto Pernambuco está começando. Ai, ai, ai. É muito bom dia para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Depois eu digo porque eu estou rindo. Está no ar o Jogo Aberto Pernambuco que recebe hoje o meu amigo Giovanni de Carli. Ô, Gil! Aladeva, tudo bom? Bom dia, pessoal. Diga logo quem você está rindo, diga. Eu aprendi no rádio o seguinte. A televisão, o telespectador vê a cara da gente ainda aí, né? Já denuncia. Mas no rádio não. O cara fica rindo no rádio e o cara que está ouvindo... Que danado, esse cara está rindo por quê? Eu estou rindo porque o Giovanni, quando chegou e me viu com esta bela camisa rosa e esse paletó vinho, ele perguntou se o vinho é uma homenagem ao Náutico. Eu perguntei se você veio em homenagem ao Caxias. Ao Náutico? É. Aí eu lhe perguntei se você ia ter coragem de fazer a piada. Parabéns, você teve. Teve, teve. Você acaba realmente de palavra, implacável. Mas olha, muita gente tira onda com o Náutico de rosa, de rosa, de rosa. Não, mas você está de grenar e rosa. Aí como o Sérgio Dionísio é o nosso querido companheiro e o Náutico não é, ele está feliz da vida pela passagem, não é nem pela passagem, é pela grana que o Náutico pegou, né? Não, e é importante, principalmente nesse momento. É verdade. Eu disse, eu vou provocar Sérgio, mas ainda não fiz. Vamos fazer na passagem daqui a pouco. Valeu, Gil. Obrigado. Olha, vamos começar falando de Boca Preta? Porque ele tinha... Agora sim. Agora sim. Agora sim. Você falou Boca Negra na abertura? Ele tinha terminado em 2017 entre os titulares, mas começou o ano na reserva. Henrique Boca Negra é o nome dele, eu chamo de Boca Preta. Ele voltou a ganhar nova oportunidade agora em 2018 na equipe titular e vai jogar novamente contra o Central no próximo sábado. A gente acompanha a matéria de quem? É do Monstro da Informação? Que saudade do Matheus Succa. Vamos ver. Sol a pino e o trabalho rolando no CT do esporte. Jogadores reclamam. Tá quente. Tá muito, muito, muito quente. Não sei se cada ano é mais quente aqui em Recife, mas... Foi o primeiro ano que eu cheguei aqui no Brasil. Foi forte pra mim, o primeiro mês da datação. Mas agora estou sentindo que o quimbra tá quente pra caramba. Não tem refresco nem pro treinador, mas a temperatura é a menor das preocupações de Nelsinho. Ele ainda tá tentando encontrar o time ideal pro esporte neste início de Pernambucano. Hoje, Nelsinho, acho que é um treinador que vem tentando agora encontrar parceria na metade do campo. Fazendo muita triangulação entre as costas dos volantes. É o que ele tá procurando hoje. E o professor sabe quando é preciso dar uns passos pra trás. Nelsinho mexeu na equipe. Um dos beneficiados foi Henriques. Ele começou o ano fora, mas virou titular ao lado de Duval desde a vitória sobre o Pesqueira, na última rodada. O colombiano agora quer amarrar essa chance bem amarrada. No futebol, às vezes, as mudanças táticas, técnicas, sempre tem alguns motivos, né? Mas o jogador sempre tem que saber se adaptar a todo tipo de circunstância. Eu acho que isso é um jogador que me dá tão fácil a todo tipo de circunstância, adversidades, trabalho, decisões. Só que o Leão ainda não convenceu no Pernambucano. Tomou três gols diante do Náutico, no Clássico, isso pesa. Até o ídolo Duval é alvo de críticas. Tem gente dizendo que tá na hora de ele aposentar o colete. A defesa do esporte ainda vive a sombra de 2017. Na última temporada, o setor foi um dos mais criticados. O time sofreu 99 gols. Parte da torcida esperava uma reformulação. Mas apenas um zagueiro foi contratado. Trata-se de Léo Ortiz, que veio do Internacional. Quem retornou depois de disputar a Copa São Paulo pelo Palmeiras foi o jovem Adrielson. Por enquanto, Henrique expede paciência à torcida. Acharia um pouco injusto. Eu acho que seria mais o coletivo que a gente tem que trabalhar realmente. Planejar um objetivo esse ano que seja melhor. Que seja realmente diferente, porque os números, como você falou, não foram bons nos últimos dois anos. Então, o esporte precisa melhorar isso. Ô Gil, na verdade, o esporte precisa contratar pelo menos mais dois zagueiros para a temporada. Porque se o esporte for com esses quatro que estão aí para a primeira divisão, vai se repetir o que nós vimos nos dois anos anteriores. É uma dupla de zaga que precisa ser fortalecida. A dupla de zaga do esporte precisa melhorar muito. A zaga do esporte em 2017 foi uma das mais vazadas. E se discutia muito se era a proteção por conta dos volantes ou se era realmente a qualidade, o nível técnico do zagueiro naquele momento. Que em 2016 também já havia. Também já foi. Uma coisa que me chamou muita atenção ano passado, Adeval, foi a quantidade de gols que o esporte tomou de bola cruzada na área. Tanto em jogadas de movimento como em jogadas de bola parada. E mais uma vez volta a acontecer. O gol que o esporte tomou, o primeiro gol contra o Náutico, é um reflexo disso. Basta quem acompanha os jogos ver a quantidade de bolas que são alçadas. E o mais preocupante, jogadas em velocidade, jogadores como Duval, o próprio Ronaldo Alves, que é mais jovem, não estão conseguindo acompanhar. Então, na minha opinião, o esporte precisa trazer um zagueiro para entrar, vestir a camisa e ser titular. É, zagueiro de verdade, que seja melhor do que aqueles que estão aqui. Esse menino que trouxeram, que o Matheus falou na reportagem, é um menino novo. É, ele até teve uma sequência ano passado no Internacional, mas não passou segurança, falhou muito. Tudo bem, o sim vai trabalhar, vai esperar a hora, mas eu acho que está carente. Assim como outras posições do esporte está carente, lateral, volante e ataque. É, Léo Ortiz é o nome do zagueiro que eu estava me referindo. O atacante Rogério vai ficar de fora da partida contra o Central. Os jogadores já tinham sido relacionados, aliás, ele não tinha sido relacionado, na partida do Vitória, por 2 a 0. Na vitória contra o Pesqueira, por conta de uma contusão na coxa direita. Rogério, ainda não tem prazo para voltar. Agora, o que me chamou a atenção ontem foi esse vídeo, solta aí o vídeo, por favor, que o Rogério postou na rede social dele. Ó, esse cidadão está machucado, não jogou a última partida. E aí, ele está se cuidando, mas acho que pode ser na casa dele. Fez uma festinha aí com os amigos, tocando o sertanejo. Olha, eu aprendi lá atrás. A Anselmo também está ali, né? Está de chapéu. Ah, Derval, mas é o dia de folga. Sim, cara, é o dia de folga? Mas tu não está machucado? É, eu acho estranho, né? O pior de tudo, Derval, é que os caras sabem o nível de exposição que a rede social dá. Pois é. Sabe que não está rendendo dentro de campo e sabe que vai ser cobrado. E mesmo assim, se expõe. Não é? Isso aqui, para mim, é imperdoável. Porque o que é escondido, ninguém vai saber. Perfeito. Então, você expõe. É, expõe dessa forma. Eu acho que não ficou legal para você, não, viu, Rogério? Eu sei que é a sua vida pessoal, você deve estar dizendo aí, você não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Nós e o torcedor realmente não tem nada, nós não temos nada a ver. Na hora que você está correspondendo dentro de campo. Se pensasse um pouquinho, postava na rede social fazendo um trabalho de fisioterapia, um trabalho de musculação, dizendo assim, trabalhando, batalhando para voltar bem e tal. Mas faz isso. Ou então na igreja rezando, né? Aí prefere fazer isso aí. Deixa eu mandar um abraço para a turma do Facebook, TV Tribuna PE. É, você que está nos assistindo, continue compartilhando e curtindo. Compartilhe. Não deixe de compartilhar e curta e mande sua mensagem. O Felipe, Kaki, Josué Ramos, Manuel Ramos, Luan Gomes, Sérgio Ricardo, Alexandro Cazuza, Danilo Gomes. Quanta gente bacana mandando mensagem já para nós. Olha, agora rapaz, preste atenção, você já ouviu falar em juros abusivos, não já? Preste atenção. É, você sabia que você pode estar pagando ao banco duas vezes, sabia? Olha, e se você tem um carro, caminhão ou moto financiados, ou uma dívida no cartão de crédito, ligue agora para consulte e assessoria. Preste atenção, a consulte pode te ajudar a reduzir o valor da sua parcela e até mesmo a quitar a sua dívida. É isso, anota este número e ligue agora. 4062-8279. 4062-8279. Você está sendo ameaçado pelo banco? Não devolva o seu veículo, não. Não perca aquilo que você já pagou. Pare de sofrer com cobranças abusivas. Ligue para a consulte e assessoria. 4062-8279. A consulta é totalmente grátis. A consulte é especializada em reduzir a sua dívida. E no combate à temida busca e apreensão do seu veículo, com resultados comprovados. Agende uma consulta gratuita e conheça casos reais que já foram resolvidos. A única empresa com garantia de redução ou o seu dinheiro de volta. É isso mesmo. Se a consulte não resolveu o seu problema, devolve totalmente o seu dinheiro. Ligue agora mesmo e saiba o quanto você está pagando de juros. 4062-8279. Ou então mande um WhatsApp para o 99722-4055. Juros abusivos nunca mais. O esporte deve anunciar em breve mais dois reforços para a temporada de 2018. O primeiro é o meia, Giovanni Augusto. O jogador de 28 anos está no Corinthians e não deve ser aproveitado. Giovanni já passou pelo futebol pernambucano, onde defendeu o Nautic em 2010 e 2013. Outro novo reforço deve ser Felipe Santos. Bastos. Bastos, aliás. O volante também de 28 anos é do Corinthians. Ele passou por Botafogo, Grêmio, Ponte Preta e também pelo Benfica de Portugal. E pelo futebol árabe. Lembrando que tanto o Felipe quanto o Giovanni não foram inscritos pelo Alvinegro Paulista para a disputa lá do estadual, tá? São dois bons nomes, não são, Giovanni? Acho que são dois bons nomes, principalmente com o elenco que o esporte tem. Você pode dizer assim, ah, os caras estão encostados no Corinthians e tal. Mas o histórico de contratações do esporte tem sido assim. Mesmo com os grandes nomes que o esporte trouxe, como André, como Diego Souza, Marloni, todos jogadores encostados. O Felipe Augusto teve um ano muito bom no Atlético Mineiro. Inclusive, numa partida memorável que teve com o esporte, foi 3x2 lá na Arena Independência. Ele jogando muito. Dali ele foi para o Corinthians, oscilou bastante. E o Felipe Basco, por incrível que pareça, ele tem uma carreira bem sucedida. Ele começou a aparecer em Portugal, depois passou 5 anos no Vasco, passou pelo Botafogo, pela Ponte Preta. Acredito que ele pode se encaixar bem. É um volante de qualidade. Eu prefiro apostar num cara assim do que muitas vezes trazer um medalhão que não vai render. Na minha opinião, os dois chegam para pegar a camisa e jogar. Sem a menor dúvida. Porque vamos combinar. Ainda não chegou a hora de Thaleson, ainda não chegou a hora de Neto Moura e outros da base. Uma hora pode ser que chegue, mas tem que chegar para jogar. A opinião do torcedor do esporte, o Bruno Silva de cinza. São bons jogadores. Erick Lacerda diz que concorda. Felipe Caçador diz, sim, Deva. Mandei um abraço para o meu amigo Nen, conhecido como Nen Caminha. Vitinho diz, esperamos que Giovanni renda como rendeu em 15 pelo Corinthians. Nome de craque, né? É. Cedinho Carvalho diz, rapaz, bom dia. Para que... Para, em comparação com os que estão aí, eles são craques. Perfeito. Tá legal. Um abraço para a turma do Facebook, TV Tribuna PE, onde você estiver nos vendo, porque o Facebook não tem antena. Compartilhe e curta. Tá combinado? Compartilhe e curta. Obrigado, Danilo Gomes, Sandra Gomes, Valesca Glei, Sérgio Ricardo. Tem muita gente nos acompanhando. Agora chegou a hora de falar do canal da construção. É isso. Venha aproveitar as ofertas de verão e investir na sua casa. O lugar de comprar e economizar, rapaz, é no canal da construção. Tinta Coral rende muito. Latão de 18 litros, que você pode pintar até 500 metros quadrados. Apenas R$ 179,90. Massa Corrida, R$ 36,90. Galão Coralá Acrílica, R$ 26,90. E tem mais. O sistema tintométrico da Coral, pioneiro na América Latina, tem uma cartela com até 2.500 cores, podendo atingir, através da pigmentação, 20 mil cores. Cerâmica tipo extra, de vários modelos. A partir de R$ 11,90. Viu só? Estas e existem outras ofertas nas duas lojas do canal da construção. Uma na Zona Sul, outra na Zona Norte. Em Boa Viagem, na Avenida Fernando Simões Barbosa, 1274, antes do restaurante Ponteio. No Arruda, na Avenida Beberim, 1501, canal da construção. O lugar certo para você economizar. Hoje, a grande final. Quem será que vai levar melhor? A turma do Honda Geraldo Sérgio ou a nossa turma aqui do jogo aberto? Nós ganhamos uma e eles ganharam outra. A decisão é do Touro Mecânico, comigo e com Sérgio Dionísio. Veja. Do Touro Mecânico vai ser a contagem de tempo, né? A gente vai cronometrar para dois participantes. E quem pontuar, tiver mais tempo, é que vai ser o vencedor aqui. Carlos Eduardo, o vibrante. O vibrante. Hora do desempate agora. É o Touro Mecânico quem vai desempatar. E olha quem foi escalado pelo jogo aberto. Aderval, vá. Tá fininho em bolão. Tá fininho em bolão. Segura, peão. Vamos ver o Aderval em cima do Touro. Quando acelerar, o bicho vai pegar. Olha o Deva. Ah, cheio de estilo. Que maravilha. Ah, e Aderval, que que é dessa, Aderval? 80 e poucos anos, até que ele foi bem, né? Vamos ver o Eri agora. É o editor de imagens aqui da TV Tribuna. Já tá em cima do Touro. Segura o Eri, que tá valendo muito. Pior do que Aderval. Pior do que o Aderval Barros. Bate o recorde negativo, Eri. Já caiu. Ele mal subiu, né, rapaz? Vamos ver o Sérginho Dionísio. Bora, Sérgio. Olha o Ronda. Olha o Sérgio. Segura, peão, que eu quero ver agora. Ele tá em cima do bichinho. Pra tentar ali o domínio. Tá se segurando. Tão aliviando a vida do Sérgio. Acelerou um pouquinho agora. Te segura, Dionísio. Vamos ver aí como é que ele se segura. Com a mão só com a direita. Tá bem aí o Sérgio, hein? Tá se segurando. Cai o Dionísio. Fez um tempo bom. Fez um tempo bacana. Vamos agora pro último. Pra gente fazer o somatório geral aí. E ver quem leva melhor nesse desafio sensacional. Opa, isso não é marmelada não, cara? Agora, Dionísio escadou um cara da empresa de rodeio. Especialista na parada. Ó, até o jeito que ele sentou já é diferente. Ah, e é brincadeira. Vamos ver, né? Quanto é que se segura aí. Vamos ver a fera. Magrinho, mais em forma do que a rapaziada. Tá se segurando todo aí pra somar pontos pro Ronda. Ah lá, ó. E o cara se segura. E o Toro vai. E ele vem. E não cai. Aí, segurou e acelerou pra ele cair. Vamos ao somatório dos pontos. Pra gente saber o que aconteceu. Ele foi beneficiado no negócio do Toro e ele acabou ganhando tempo maior, rapaz. Ele desenrola com o Toro também. Ele desenrola com o Toro. Mas só que só o tempo que eu passei já foi a soma de vocês, não foi isso? Rapaz, eu passei muito mais tempo do que você no Toro, rapaz. Eu me sacudi, inclusive. O Sérgio, ele fez 16 segundos. 17. 17 segundos. 16 segundos. E mais foi. O total do grupo de Sérgio foi 33 segundos contra 20 do de Aderval Barra. Teve marmelada, 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 marmelada. Oi, 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 oi. Marmelada. A culpa foi sua também, rapaz. A culpa foi sua também. Foi sua, rapaz. A culpa foi sua. Marmelada grande. Marmelada grande que fizeram nesse negócio. Botaram o cara, o dono do Toro, no time de Sérgio, para cuidar do negócio. Isso é que é sacanagem, né? Olha, eu tenho um recado extraordinário para vocês da Maravilha Motos. Preste atenção você que está me acompanhando. É, neste sábado tem o bloco das super vantagens da Maravilha Motos. Atenção você motociclista, atenção você motoqueiro. Olha só, inspeção de 21 itens grátis. 15% de desconto na compra de peças, lavagem grátis para a sua moto, um delicioso café da manhã e você ainda vai ganhar brindes na compra de produtos. Marque aí na sua agenda, vá. Vai ser neste sábado, dia 3, a partir das 8 horas da manhã, na loja da Embiribeira. É, na Maravilha Motos da Embiribeira. Esta você não pode perder. É o Carnaval já lá da Maravilha. O bloco das super vantagens da Maravilha Motos. A casa da Honda. Esta você não vai perder. Esta oportunidade, né? Vai deixar sua moto bonita, né? E vai fazer tudo o que necessita nela. Respeite os limites de velocidade. Olha, daqui a pouco nós vamos... A gente vai falar tudo sobre a classificação do Timba e a eliminação do Santa Cruz da Copa do Brasil. É, é... É rapidinho de exemplar. Quanto tempo eu fiquei morto? 250 anos. Eu não pedi para me trazer de volta. Eu preciso que desvende um homicídio. De quem? O meu. Imaginei que seria maior. Eu trouxe todo esse reforço. Gente, como você é tão burro. A cidade ganhou 36 quilômetros de faixa azul. Benefício diário para mais de 700 mil pessoas. Recife, agora, também tem 10 ecostações. Mais de 22 mil toneladas de lixo que sujariam a cidade foram parar nas ecostações. Prefeitura da cidade. Recife, capital do Nordeste. Jogo aberto, Pernambuco. Oferecimento, café peitinho. O barato que é bom. Canal da construção. O lugar certo para você economizar. E maravilha motos. A casa da Honda. Ligue 2122 0767. Já estou aqui com a minha amiga Jonas. Nós vamos falar deste produto que tem credibilidade e está cada vez melhor. É o Vital 500, Jô. Alô, Aderval. É o Vital 500, rapaz. Olha aqui, que coisa linda. O melhor ômega 3 do Brasil. Aí a gente pergunta para você aí, que está sofrendo com formigamento, com pressão alta e a má circulação. A diabetes, a taxa do colesterol, todas alteradas. Então, que tal tomar uma atitude agora, ligando para o 0800-591-3119. Não era fácil, ligação de graça, né, Dernal? Perfeito. O Vital 500 é um complemento alimentar 100% natural, à base do puro ômega 3. Ele age diretamente na circulação e todos esses problemas abordados pela sua... Aqui, eles vão embora. Cadê o meu? Eu vou servir o nosso implacável aqui. Você que já é cliente nosso, pode ir tomando o seu também. Não esquece, não. Tá, ó, labritice atacada, varizes inflamadas, indisposição, memória fraca. É danado para esquecer onde bota carteiro, óculos, tudo, rapaz. Se isso acontece com você, convido você a ligar o 0800-591-3119. E a gente segue lembrando que é um sucesso danado há mais de 10 anos, cuidando da sua saúde em todo o Brasil e que não vende em farmácia. É esse o Super Ômega, só aqui, através do 0800-591-3119. Você pode comprar, pagar no boleto bancário, no cartão de crédito e a vista tem um mega desconto, né? A vista, mega descontão, claro. E você recebe também na porta da sua casa em até 24 horas, com a maior comodidade pelo nosso motoboy em todo o Recife, na região metropolitana e em algumas cidades do interior também, né? Alô, Caruaru, alô, Moreno, alô, Carbo, alô, Itapsuma. Pode ligar. Alô, galera do Facebook. Vai receber em casa. Vai receber em casa. Pode ligar e, lógico, que tem promoção para esta quinta-feira. Você que ligar agora, os 200 primeiros, apenas, vai ganhar de presente a vitamina D na compra do seu kit com apenas dois produtos. Então, ó, não paga a ligação. O frete é por nossa conta e de presente para você a vitamina D. Vou ali levar o seu telespectador, viu, Nerval? Vai, vai simbora. Olha aqui, ó, chega errado. Pega! É, ligue agora, não perca tempo, 0800-591-3119. Viver com saúde é viver com o Vital 500. Tchau, João! Tchau, tchau! É, eliminado precocemente. O Santa Cruz tomou 2x0 do Fluminense de feira e pegou o beco da Copa do Brasil. A pisa só não foi pior porque o goleiro Tiago Gordinho fez ótimas defesas. Quem foi que fez o material? Júlio Neto? Solta aí o Júlio. Só deu o Fluminense de feira de Santana. Era uma pressão danada. Um chute atrás do outro. Até que o goleiro Tiago deu rebote. E Maranhão fez 1x0. É pra comemorar. E dançar também, né, não, Maranhão? Ver o Santa Cruz jogar tava difícil. O tricolor teve muita dificuldade pra criar jogadas. Tiago que se virasse lá pra defender. Só que às vezes não dava. Luiz Paulo cruzou. E Levi chega dividindo pra fazer o segundo. Fluminense de feira de Santana classificado 2. Santa Cruz eliminado. Zero. Tanto, Gil. Porque o Santa, rapaz, há um mês que não ganha. Quer dizer, não ganhou esse ano ainda. Cinco jogos, duas derrotas, três empates. Isso é muito ruim pro futebol de Pernambuco, né? Aí perde uma classificação para o Fluminense de feira. Perde quase 700 mil reais. É, e como eu falei, Donalco, no momento que é bem-vindo a chegada do dinheiro, da grana, pro Santa também é muito necessário, né? É, Donalco. Então, assim, o Santa contratou muita gente, eu li hoje de manhã, o treinador pede reforço. Quantos reforços o Santa vai contratar sem dinheiro? É, Donalco. Isso é uma ressalva, viu? O nome do goleiro é Tiago Machowski. Não é Tiago Gordinho. Rapaz, esse gordinho pega muita bola. Imagina quando ele ficar magro, hein? Não, não precisa ficar magro, não. Deixa do jeito que tá. Mas o segundo gol, ele não conseguiu chegar na bola, não. Pois é, não chegou. E acho que no primeiro gol, ele deu um rebote. É, mas ele já tinha feito umas duas ou três defesas. Tá perdoado. Tá perdoado. Eu perguntei, eu fiz uma pergunta besta ao torcedor coral aqui no Twitter. De quem foi a culpa pela eliminação? O Bruno Silva, tiro a onda. Anderson Lima, diz, dos 11 jogadores. Luiz de Greve, diz, comissão técnica, diretoria. Aderval, estamos lascados. E o Uri Amorim, diz, dos sócios que votaram no atual presidente. Tiago Felipe, diz, o Fluminense de Feira. Fábio Albuquerque. Bom, só tem escolha bastante. Mas deva uma pergunta. Pois não. O treinador vê o galo, não? É complicado. Lamentavelmente, eu não gosto de fritar treinador, não. Você sabe que eu não gosto. De jeito nenhum. Mas eu tô começando a perceber que acho que o Santa Cruz errou no treinador. Mas vamos aguardar, né? Mas o galo tá tão perto. Agora vamos falar do outro lado da história. De herói, de vilão a herói. O zagueiro Camutanga falhou no gol do Cordino. Mas foi dele, o gol de empate, que garantiu a próxima fase em uma grana esperta para o Náutico. É o Júlio? Vamos lá, Júlio. Camutanga se atrapalhou e perdeu a bola. Na sequência, Breno Caliço fez pênalti. Ulisses bateu bem e fez Cordino 1 a 0 aos 29 minutos do primeiro tempo. O Náutico só conseguiu um empate no final da segunda etapa. Camutanga subiu mais do que todo mundo e empatou. 1 a 1. No segundo tempo, o Roberto deu uma dura. Colocamos na cabeça que o Náutico é grande, time grande. Veio aqui para classificar. A gente não veio para empatar, a gente veio para ganhar o jogo. Mas infelizmente, aí no segundo tempo, a gente teve que correr atrás. E graças a Deus, ali, uma jogada que a gente ensaia bastante ali. Camutanga conseguiu fazer o gol e a gente pôde classificar. O Náutico agora vai enfrentar o Fluminense de Feira de Santana, que eliminou o Santa Cruz. O Camutanga, ele acabou saindo como herói. Mas a falha dele foi muito... Foi uma falha lamentável, né, rapaz? Como é que um zagueiro protege a bola da... Olha para aí. Olha para aí, Gil. Muito amador, não foi? Ainda chutou o ar, né? Pois é. Nem que não percebeu a chegada do atacante. Ele não protegeu a bola, que o zagueiro... Você sabe que vem o atacante. Você tem que proteger a bola e dominar. Ele nem fez uma coisa e nem outra. O atacante chegou primeiro. Então, foi elementar. Ele tem alguns recursos, né? Recorpa o goleiro, chutar para fora, hein? Pois é, pois é. Quis fazer bonito sem saber fazer. Em contrapartida, foi iluminado. É, foi o herói. Acabou sendo o herói. E fez um gol bonito, né? Porque ele subiu bem... Olha, olha. Subiu bem de cabeça. Né? É, foi o próximo lance agora. Isso. Veja que ele... Ele veio de trás, né? Será que ele não está na função de zagueiro errado, não, gente? É melhor jogar de atacante. Porque esse pulo que ele... Olha pra aí. Isso é pulo de centroavante, né? Agora, uma coisa que tem me chamado a atenção. O Náutico tem feito alguns gols de bola aérea. Isso me passa a impressão de jogada treinada, trabalhada, né? Treinada. O Bueno falou, inclusive, ainda há pouco. Eu pedi para o torcedor do Náutico desabafar. Aí o Hugo diz, seca mais, Derval. Eu secando? Tu tá louco, é? Vitor Madureira. Pode vir o Real Madrid. Eu adoro a torcida do Náutico por isso. Yuri Travassos diz, que dureza, Derval. Tiago Maia. Tira onda. Otácio Júnior diz, contra números não há argumento. Alô, alô, turma do Facebook. Abraço grande, rapaz. Júnior Castilho, Vitinho Santos, Antônio Miguel. Hoje, hoje a turma caprichou. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, tá? Gil, tchau. Abraço. Até a próxima vez. Deus quiser. Valeu. Sérgio. Eis-me aqui, digníssimo. Tudo bem, né, Sérgio? Pense num programa quente. Vai ser o programa de hoje. Vai? Vai. Tem de tudo no programa. Olha, eu tenho um flagrante de uma confusão generalizada durante um protesto de taxistas contra Uber em Olinda, ali nas proximidades do Varadouro. Eu tenho um assalto na Iputinga, em que a polícia entrou em perseguição aos criminosos e um PM foi baleado na cabeça. Sei. Tenho vários casos de assassinato em que as vítimas tentaram salvar as próprias vidas de formas estranhas. Um invadiu a casa. Outro, os moradores tentaram socorrer o rapaz em um micro-ônibus que foi usado como uma ambulância. Entendi. E eu tenho também o Hospital da Restauração convocando uma entrevista coletiva com urgência para falar sobre a situação da última vítima do Globocop. Certo. Ao que tudo indica, ele teria morrido. Um site já divulga a morte dele como certa, mas a informação oficial deve vir daqui a pouquinho durante o Ronda Geral, Aderval. Você gostou da minha combinação hoje, Sérgio? Você está sempre muito elegante, Aderval. Muito obrigado, viu, Sérgio? A elegância para mim é uma referência. Muito obrigado, Sérgio. Eu que agradeço por o senhor existir. Até já, Sérgio. Até já. Olha, muito obrigado a você pelo carinho e pela audiência. Nós temos o encontro marcado amanhã, às 11h30 da manhã, aqui na nossa TV Tribuna com o jogo aberto, Pernambuco. Continue com a gente, o Sérgio Dionísio vem aí com o Ronda Geral. Lembre-se. Coloca a mão no peito aí, Gil. Isso, Gil. Muito bem. Feliz é aquele que tem Deus no coração. O inflacável vai mergulhar. O programa, Sérgio Dionísio. Muito obrigado, meu amigo Aderval Vargas. Atenção, o Hospital da Restauração convoca a entrevista urgente sobre o rapaz que caiu com o Globocorp. Protesto de taxistas contra o Uber gera confusão em Olinda. Policial baleado na cabeça em ocorrência na Iputinga, neste mesmo bairro. Um homem baleado invadiu a casa para tentar se salvar, mas acabou morrendo no quintal da residência. Em nova descoberta, um micro-ônibus foi usado como ambulância, só que o baleado morreu também. Mais uma mulher assassinada no sítio histórico de Olinda. Tiroteio em boca de fumo deixa um morto e um ferido em dois unidos. Inconformado com separação, toca fogo em casa da ex-mulher no agreste. Ladrão atrapalhado atira nos próprios testículos durante o roubo. Muito boa tarde minha amiga, boa tarde meu amigo. O Ronda Geral está no ar. Indo direto para abrir espaço para informação ao vivo com a nossa colega Beatriz Lacerda. Eu falei para vocês, o pessoal do HR convocou uma entrevista coletiva com urgência. E é por isso que a gente vai agora, neste momento, direto para o Hospital da Restauração. Pernambuco para para ouvir Beatriz Lacerda. Boa tarde Beatriz. Muito boa tarde para você, boa tarde Sérgio. A família do operador de transmissão, Miguel Brendo Ponte Simões, de 21 anos, confirmou agora há pouco aqui para a imprensa o falecimento do Miguel, que estava internado na UTI aqui do Hospital da Restauração desde o dia 23 de janeiro, que foi a data do acidente com o helicóptero da Globocop na Praia do Pina. A família recebeu essa informação aqui da equipe médica do hospital às 10h35 da manhã e agora eles estão todos reunidos aqui na frente do hospital, na portaria social, num momento de profunda tristeza e de muita comoção. Desde ontem, o Miguel já não vinha mais respondendo aos estímulos, dos medicamentos e também dos aparelhos aqui da UTI. Ele estava internado em estado gravíssimo, chegou a receber várias transfusões de sangue, mas acabou falecendo em decorrência de vários traumas sofridos durante a queda do helicóptero. Mais informações sobre a real causa da morte e do falecimento do Miguel Brendo Ponte Simões vão ser repassadas em instantes aqui no HR durante uma coletiva que foi convocada com urgência para as 12h30. Então, daqui a pouquinho, Sérgio, eu volto a conversar com você e trazer mais informações aqui sobre o que a família tem a dizer. O pai dele já está muito abalado, mas pediu para agradecer a todos que se envolveram, que tentaram ajudar, que fizeram orações. Então, agora é o momento da família de muita tristeza, abatimento e também saudade. Sérgio. Obrigado, Beatriz Lacerda.